Vou começar o programa Cidade Alerta é assim, alerta mesmo. Mostrar pra vocês a prisão de uma mulher na Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Ela foi flagrada, gente, com um monte de piqueiro de celular. Vários celulares que foram roubados durante o arrastão de uma loja. Você vai ver os caras roubando a loja. Os caras chegaram aí, ó os caras aí, ó. Entraram na loja, isso aí é ouro, viu? Celular é ouro. É pra vender, é pra usar, é pra fazer negócio, é pra passar, não é? Aí os bandidos entram no local, se passam por clientes. Além de dezenas de aparelhos novos, os criminosos também levaram os celulares dos clientes que estavam lá no local, comprando ou mandando consertar. Resultado, a mulher apareceu com esse monte de celular. Aqui no Piauí a gente diz piqueiro, né? Piqueiro é muito. Ei, piqueiro de coisa. Porra, a mulher tá com piqueiro de celular, viu, Ana Paula? Me conta aí. Mais de 30 celulares, além de acessórios e joias, foram roubados dentro de uma loja no bairro Jóquia, em zona leste da cidade. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um dos suspeitos foi até o estabelecimento fingindo ser cliente à procura por uma capa para celular. Armado, ele anuncia o assalto e, de forma agressiva, pratica o roubo. Para fugir, o assaltante teve o apoio dos comparsas. Foi registrado o boletim de ocorrência e a Polícia Civil começou a investigar o caso. E chegou até a residência da mulher que fica na Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Na casa da suspeita, todos os objetos roubados foram encontrados. Essa mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa em flagrante. Ela foi apontada como a receptadora. Essa mulher que estava lá com os objetos já declinou o nome dos indivíduos, né? E nós vamos trabalhar no sentido de prender os três indivíduos que participaram do assalto. O rapaz, que foi conduzido com a suspeita para a delegacia, não foi identificado como um dos assaltantes. A polícia vai investigá-lo. Ela disse que ele chegou na casa dela, mas não tinha participação nenhuma ao receber os objetos. Mas nós estamos encaminhando os dois para a central e flagrante. E o delegado pantalonista vai ver qual é a participação dele. Se não for, ele deixa ele fora. Os objetos estão na delegacia à disposição das vítimas. Conforme o delegado, os aparelhos seriam levados para serem comercializados em Sobral, no estado do Ceará. Eu acredito que todos esses roubos de celular e furtos de celular aqui no estado do Piauí, porque hoje o estado do Piauí é campeão em recuperar celular. A tecnologia maior hoje, digo assim, do Brasil é a nossa. Então eles estão o quê? Levando para outros estados, no caso Ceará, Maranhão, porque ele acha que lá a facilidade vai ser melhor para vender. Mas aqui no Piauí todos os celulares furtados ou roubados serão recuperados. Quanto aos suspeitos que aparecem nas imagens de câmeras de segurança, a polícia segue em diligência para localizá-los e prendê-los. A polícia vai localizar porque tem a placa do carro, porque tem a imagem dos caras lá roubando com revólver, empunho. A mulher lá que está de cabelo pintado, a dama de vermelho, ela vai dar uns dias aí, mas ela uma hora vai ter que abrir o bico. Ou ela abre o bico ou o BO cai na cabeça dela. Foi na casa dela que encontraram 30 celulares. Ela tem que dizer o paradeiro, quem foi que trouxe, quem foi que levou. E vejam só, o Piauí é um estado, um estado pequeno, rapaz, do norte e nordeste brasileiro, que está dando exemplo, não é só para o país não, é para o mundo. Celular roubado aqui, todos vão ser recuperados. Aliás, o Ministério da Justiça já está pegando a tecnologia piauiense da Secretaria de Segurança do Estado para transformar esse sistema de recapturação de celulares em um âmbito nacional. Isso é um espetáculo, né? Dá orgulho a gente mostrar. A fala do delegado Canabrava foi contundente. Ele disse, ó, estão levando para o Maranhão, estão levando para o Ceará, porque lá o negócio ainda está frouxo. Lá pode roubar celular, pode botar um chip aí e ficar usando. Aqui, se o celular for roubado e o cara jogar em cima de uma serra, a polícia acha. Acha o comprador, acha o dono, acha quem trocou. O cara é encontrado de qualquer jeito. Aí, ontem, foi uma mulher que ia levando 30 celulares para Sobral. Hoje, essa outra mulher com mais de 30, 28 celulares para Sobral. Por quê? Porque Sobral é bem aqui, depois da serra, né? É quase divisa do Piauí com o Ceará. Desceu a serra, está em Sobral. E lá é uma cidade rica, todo mundo quer comprar celular. Eles inventam aí uma nota fiscal ver a falsa, vendem mesmo numa esquina, numa quitanda, numa bodega, e vai passando. Agora, eu vou dar um recado a vocês aí do Ceará e do Maranhão, que compram o celular. A polícia do Piauí, ela não está atacando só aqui em Teresina, não. Ela está jogando dura em todo lugar. Se aparecer um bocado de celular roubado lá no Ceará, vai ter a operação da polícia para ir lá no Ceará pegar a gente, para trazer o celular de volta. Não pense não. Em qualquer lugar do Brasil que tiver um celular roubado, a Secretaria de Segurança do Estado do Piauí tem tecnologia bastante para encontrar em qualquer lugar do planeta. O bandido, ele vai mudando de lugar porque ele disse, não, aqui está ruim, no Piauí está ruim para quem está vivendo de celular. Vamos atacar no Ceará agora. Só que não vai funcionar. Já foram duas mulheres presas, uma ontem e outra hoje. E não adianta. Pode esconder aí, debaixo da saia, mas vai ser achado. Essa que é a verdade.